Música Para fazer o lançamento lateral, a equipa do Flamalicão tenta fugir à pressão do Futebol Clube do Porto, aí está a bola mal metida, vai para Taremi, agradece Taremi, zona central do Real Valdo, vai meter a bola para Martínez, para o marcar, passou, golou, Martínez pede a desculpa, mas conta, a banal arreda do Pica das Galáxias, grita, grita que é do Porto de Tónio Martínez, golou, Porto, é para o Dragão, num passe magnífico de Taremi, Tónio Martínez contornou o gigantão Luís Júnior, bateu para o fundo e aí está o primeiro Paulo Vidal. O minuto 13 foi de felicidade para Tónio Martínez, que como disseste, acabou por não festejar este gol que marcou, num belo passe por parte de Mehdi Taremi, o desvio pé direito por parte do espanhol, ainda houve um homem do Famalicão em esforço, a tentar evitar que a bola entrasse na boliza, mas sem sucesso, está feito o primeiro, o Porto está em vantagem no marcador. Estamos a dar a bola para Mabemba, recepciona de pé direito, Mabemba para Pepe, e o Porto não sai disto, aí está Pepe, vai dominando devagarinho, a meter a bola para Bruno Costa, Costa no meio campo ofensivo, rasga o passe agora bem para Otávio, pode meter a bola para Tónio Martínez, pode marcar a tirada lá, Martínez, grita, grita que é bisbo espanhol que não celebra outra vez, respeito, muito respeitinho de Tónio Martínez, GOOOOOOOL, PORTO, VITOMINA M, era o que o Porto estava a precisar, porque estava a dormir do jogo, e Tónio Martínez, a abanar a rede outra vez, num lançamento em profundidade, e Martínez, como lhe compete a ponta de lança, a meter a bola no fundo da baliza, Paulo Vidal, 2 para o Porto aqui em Famalicão. Precisamente meia hora depois de ter marcado o primeiro, o espanhol faz o 2-0, o passe é de Otávio a rasgar a defensiva contrária, e a Tónio Martínez de pé direito, de primeira, uma vez mais, o espanhol a desviar para o fundo da baliza de Luís Júnior, e outra vez a não festejar o golo, uma vez mais... A equipa do Madeirense, Ivo Vieira, Ivan Reima, e tem aqui um trabalhão pela frente imenso, Ivo Vieira, de resto já o teve na época passada. Bola lançada, corta o Porto, bola para Ivan Reima, vai meter a bola para trás, Diego Figueirás para o cruzamento, já cruzou, golou, fama alicão, marca Riccioli, a ponta de lança, o capitão central a dizer que sim à bola, grita, grita que é do fama, é a fama que vem de longe. Gol! Fama alicão, Riccioli, que belo golpe de cabeça na molhada, que belo cruzamento de Diego Figueiras, Paulo Vidal, a meio-gol aquele cruzamento, Riccioli, bem a golpear para o fundo da baliza do Futebol Clube do Porto. O capitão do fama alicão tinha baixado até a área do Porto, no momento em que cobrou o ponto a pé de canto, a equipa fama alicense, e depois então esse cruzamento, o teleguiado, Riccioli à ponta de lança, de cabeça, a desviar para o fundo da baliza, posto direito da baliza definida por Diego Costa, curiosamente, no momento, antes do golo acontecer, Sérgio Conceição tinha dado a indicação, levantou-se.